Boa tarde, galerinha. Feliz ano novo pra todos. Dia primeiro hoje. É do ano 2022. Como é que foi pra vocês aí, pessoal? Comenta aí no vídeo se passaram bem, se foi coisa boa, se foi coisa ruim, se aprenderam bastante. Que a vida é isso mesmo. A vida é feita de altos e baixos. Vivendo e aprendendo. Olha ontem. Acabamos o ano como? Mais de R$65,90, tira R$10,00. R$145,00 de lucro em um dia, dia 31, último dia do ano. É, galera, é uma diariazinha legal, não é não? Deu pra comprar picanhazinha? Ih, quem comprou picanha? Quem comeu picanha? Deu pra tomar uma gela? Quem bebe? Deu pra tomar um refrigerante? Quem não bebe? E aí, como é que foi? Passaram com a família? Passaram na praia? Passaram aonde? Pessoal, eu tô buscando aqui valores. Tanto no futebol quanto... Eu ia pegar esse gol do Chelsea aqui, mas não deu tempo. Quando eu abri pra fazer a operação, que eu ia depositar o 100 ali, o Chelsea fez o gol. Mas tá bom. Mas assim, não era pra ser. Hoje, galera, tem três jogos de basquete. King vezes Griezmann. Eu sou o Griezmann, é foda. Wizards vezes Bucks. E Celtics vezes Nuggets. Deu até fome agora o Nuggetzinho, hein? Então, galera, aqui eu tô buscando valores. Eu não tô achando muito valor aqui na questão da vitória de nenhum lado, tá? O único muito favorito aqui é o Bucks mesmo. Que é realmente mais favorito que o Wizards, mas os outros dois jogos é bem pareio, tá? Então a gente não vai mandar aquela duplinha do dia hoje, porque não tô achando valor nela. E a gente não busca green, né, galera? A gente busca valor na aposta. Então, eu tô analisando aqui pra gente fazer umas apostas em pontos. Em pontos de time. Mas eu não tô muito confiante ainda, pessoal. E como a gente tá numa leva aí boa de green, se a gente não fizer uma aposta qualquer dia, hoje, amanhã que seja, ou outro dia, é ganhar também, galera. Porque pensa bem, não perder dinheiro é ganhar dinheiro, certo? Porque vai que eu faço uma aposta aqui só por... Ah, não, eu tenho que fazer uma todo dia. Aí vou e perco 100. Então eu prefiro não perder esse 100, deixar no meu banco de boa e gastado de outro jeito, do que perder aqui se não tem valor. Então, quando eu acho uma aposta com valor e eu perco, aí tudo bem, eu não ligo. Mas quando eu faço uma aposta só por fazer e eu perco, aí eu fico muito bravo. Porque daí já é idiotice, né? Mas, enfim, galera, eu não achei nenhum valor ainda aqui. Se eu achar, eu vou mandar outro vídeo pra vocês aí, tá? Só fiz esse vídeo mesmo pra falar pra vocês um feliz ano novo. E mostrar pra vocês o saque aqui, né? Que cai muito rápido, velho, o saque. Últimas 48 horas. Olha que coisa linda que eu saquei ontem. 256 reais ontem eu saquei. Galera, eu efeitei o saque. Era 3 horas da manhã, 5h27 já tava na conta, ó. Duas horas pra cair. É muito bom. Às vezes o cara tá sem grana, mas tá com dinheiro aqui. Saca e o dinheiro tá na mão. Histórico novamente. Saques. Últimas 24 horas, olha lá, ó. Coisa linda, né? Coisa linda, né? Olha isso. Só ontem de ontem, ontem eu saquei mais de 500 reais, pessoal. Em dois dias, tem pessoas aí que trabalham 8 horas por dia. Eu trabalho, né? Eu tenho meu trabalho fixo. O cara trabalha 8 horas por dia pra ganhar aí... Uma mexaria aí, um salário mínimo, dois salários mínimos, Ou três salários mínimos que seja. Não sei quanto cada um ganha. Mas a média é sempre essa. É um salário mínimo, quem, né? Ou dois salários mínimos, ou três salários mínimos. É difícil alguém... Ganhar muito mais que isso aí. Já tá em outro patamar, né? Mas imagina, pra quem ganha um salário mínimo, vamos dizer aí, sei lá, serviços gerais. Cara, a pessoa ganha 1.200 reais por mês, pô, pra trabalhar 8 horas por dia. Enquanto a gente sacou aqui em dois dias 500 reais. Então é isso, galera. É só pra vocês verem que a parada dá pra ganhar dinheiro, só que tem que ter calma. E não pode ser ganancioso. Eu mesmo já perdi muita grana por ganância. Agora que eu tô suave, porque eu apanhei muito nesse mercado, mas não desisti. Desisti nunca. Então valeu, tamo junto.